Em hotelaria, o foco tem de ser obrigatoriamente o cliente e o serviço prestado. O diálogo não é exceção e vai mais além. A nossa visão é ser o hotel World of Mouth de todos os nossos clientes. Isto não se consegue sem uma comunicação simples, eficiente e eficaz e a partilha de informação constante e com todos. Mas vamos explicar como tudo se desenrolou. Ao frequentar uma ação EOW, senti que a filosofia se ajustava ao diálogo. Era tão natural a forma de pensar e de agir que tínhamos que implementar na nossa equipa. O nosso primeiro passo foi definir a nossa missão em equipa e a partir daí desenvolver os nossos indicadores. No dia a dia, o que nós procuramos é a satisfação do nosso cliente. O nosso posicionamento, ouvir o que dizem sobre nós. No TripAdvisor, na Booking e na Google, por todos nós, é monitorizado a todo o tempo. O OW veio ajudar a organizar e a simplificar o nosso trabalho. É em frente ao quadro da Housekeeping que reunimos todos os dias e fazemos as distribuições de tarefas. No quadro é visível quem é a pessoa que está em cada piso, o que facilitou o nosso trabalho e das outras secções. Antes do OW tínhamos falta de espaço e de sítios específicos para colocar as coisas. Agora fazemos o nosso trabalho com menor esforço, maior rapidez. Qualquer pessoa consegue identificar o que precisa olhando para as normas. Temos orgulho em ser um dos hotéis com melhor avaliação na limpeza nas plataformas digitais. Os postos operacionais da recepção estão uniformizados com o que já acontece nos outros hotéis, de forma a criar maior celeridade de processos. Na cabo do dia acrescentamos uma pequena garrafeira que nos permite optimizar o tempo ao balcão. O primeiro quadro foi desenhado na porta da dispensa pela necessidade de criarmos uma norma para abrir o melhor pequeno almoço da cidade a horas. Temos também o desenho de como preparar o hambúrguer na hotéis, o que facilita a polivalência da equipa. A informação está mais centralizada e acessível a todos, permitindo uma resolução mais rápida e eficaz, reduzindo o número de reclamações dos clientes. O IOW é um sucesso no Diause e alterou completamente a forma como reagimos a desvios que vão acontecendo. No início do mês estávamos com um posicionamento de 8.3 na Booking, através de um plano de ações rápido e envolvendo a equipa toda, em 15 dias passamos para o 8.9. Mas o que realmente importa é aquilo que se sente e que se vê ao entrar no Diause. O IOW é um projeto de pessoas para pessoas e a motivação aumentou significativamente, o que faz com que os resultados estejam à vista. Com 9.5 em staff na Booking, 9.3 em limpeza e um acumulado global de 8.9 na Booking, estamos onde queremos estar. Somos um dos melhores hotéis do Porto. Com o Top 15 no TripAdvisor, nada melhor do que terminar com a EBITDA positiva ao fim do terceiro mês. E é isto que o IOW é feito, de pessoas e de resultados.